Pessoal, novamente nós aqui da Comport estamos aqui pra falar pra vocês hoje da memória DDR2 de 4GB FBDIN, tá? Ela que vamos dizer assim é a que causa mais dúvida do pessoal da internet e que muitas vezes o pessoal vem perguntando pra gente ó, posso colocar no meu desktop? Ela serve na minha máquina? Ela serve nesse hardware? Então agora eu vou explicar pra vocês, espero que nesse vídeo fica bem resumido tudo que vocês precisam saber sobre esse tipo de memória, tá? Então primeiro, ó, aqui tá a especificação dela, tá bom? Ó, memória de 4GB DDR2 FBDIN, tá? O Part Number dela, certinho, tá bom? Todos os detalhes da memória, beleza? Essa memória você tem ela assim e você também encontra ela assim, ó que é o padrão OIM chamado, tá? Ó, a OIM ela vem com a marca aqui, ó, a Linux e o modelo e no verso você não vai achar mais nada, ó Essa daqui ainda tá com uma etiqueta nossa Vou pegar essa daqui que não tá com etiqueta nenhuma, tá? Tá vendo? Você só encontra a marca da Linux Aí você fala, ah, mas na outra não tem Tem, ó Memórias oficiais da Linux Elas possuem essa marcação aqui, tá? Porém alguns modelos não possuem, tá? Por exemplo, essa daqui que é 4GB oficial da Linux Mas ela não possui essa marcação, tá? Ó, mas ela não possui Agora outras memórias possuem, tá? Outras memórias, ó Você pega aqui no cantinho dela, ela vem E aí do outro lado vem escrito Linux, tá vendo? E às vezes vem na frente e atrás, tá? Essa é oficial Linux Tanto é que ela tem o logo aqui, ó Certo? Tanto de um lado quanto do outro Só que ela não vem etiqueta Você fala, por que ela não vem etiqueta? Porque essa daqui ela é vendida pra fabricante Ela é vendida pra Intel, pra HP, pra IBM E aí cada um coloca a sua marca E revende como o seu modelo, tá? Mas a especificação dela bate exatamente igual A especificação dessa de baixo Todos os hardwares que essa é compatível Esta é compatível porque é a mesma memória Os chips são iguais, não tem diferença, tá? Agora uma informação muito importante Eu vou puxar elas pro lado aqui Vou pegar uma memória, tá? E aqui eu peguei uma DDR2 comum Que é a dúvida que o pessoal mais Entra em contato com a gente Ou mais comum no mercado, tá? Ele fala, olha Eu tenho uma memória DDR2 comum Eu quero colocar ela no meu desktop Junto com essa de 4GB Posso? Não pode Aí você vai falar, por que? Quando você coloca aqui, ó Dente com dente, tá? Além da especificação da memória ser diferente No dente com dente aqui, ó Tão vendo? Tem uma diferença De pente Então essa daqui tem a furação Cerca de dois dentes pra lá Então essa memória não encaixa nesse hardware E essa memória desse hardware não encaixa nesse Elas são exclusivas Cada uma é exclusiva Pra o seu hardware específico, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Ela sendo instalada num workstation Ou num servidor Ou num hardware Propriamente dito Onde ela foi desenvolvida pra ser usada Tá bom? Então eu vou pausar o vídeo aqui E vou lá pro nosso servidor de teste E vou colocar Então pessoal, ó Aqui é o nosso hardware de teste É um DL 480 Não, 380 G5, tá? Desculpa Eu vou substituir Essas memórias de 2GB Pelas de 4GB Eu vou fazer um upgrade de memória Tá bom? Poderia rodar junto? Poderia Não tem problema nenhum Eu poderia adicionar essas aqui Aqui no meio E eu ter os 8GB que eu tenho aqui Adicionado aos 16 Sem problema nenhum São 4 pentes que eu vou estar adicionando agora, tá? Inicialmente eu vou fazer um upgrade de memória Que é o caso mais comum, tá? Vim aqui, ó Vou soltar Tirei essas duas Só pra vocês verem aqui, ó Essas memórias aqui são de 2GB, tá? Que é das que estavam antes Tá bom? Então Vou tirar os 4 Prontinho É também da Rine, viu? Certinho Beleza? E vou adicionar essas aqui, ó No canal A No canal A E essa daqui agora no canal B Certo? A B O canal B E vamos fazer o teste do servidor, tá bom? Pra ver Se ele Reconheceu Se atendeu Tudo certinho, tá? Vamos lá ver se ela vai reconhecer Tô guardando só ele ligar Ele demora um pouquinho Normal, tá? Ó Reconheceu Opa Invalid Memory Configurations No banco A Ok O que isso daí quer dizer? Que provavelmente Alguma das memórias Eu coloquei no banco errado Eu já vou validar aqui E já vamos Religar o hardware Ó pessoal A gente já descobriu Aqui o problema, tá? O problema tá Em um dos pentes de memória Vocês tão vendo Ele tá sujinho aqui Tá? Provavelmente quando eu fui bater foto Alguma coisa Posso ter batido a mão Alguma coisa Ter sujado ele Vou fazer a limpeza dele agora aqui Ó Pra deixar ali Correto E aí Esse erro de memória Já deve parar Agora deixa eu pegar Sua escovinha Pra tirar Borrachinha Ó Sempre que vocês forem usar isso Utilizem escovas Antistáticas Certo? Pronto Aí ó Memória ok Certo? Beleza? Vamos testar de novo Ó pessoal Fiz a limpeza do pente Tô conectando ele agora novamente Tá? Vamos ver se ele já funcionou Primeira Ligação Após Ele tá limpo Tá? Espera um minuto Tá subindo aí o HP De... Deixa eu falar Levanta a voz Se você for lá Ó 16 GB Ok? Tá lá gente Certinho 16 GB Deixa eu dar um pause aqui Pronto 16 GB Reconheceu os 4 pentes No caso O meu problema Era só Sujeira no slot Tá? Isso às vezes acontece Já peguei muitos casos Desse Tá bom? Se vocês tiverem Alguma dificuldade Alguma coisa Por favor Me avisem Tá bom? Deixem seus comentários Deixem seus likes Aí no vídeo Compartilhem Deixem seu like Deixem seu like Obrigado.